Mais uma vez, o sertanejo Zé Filipe está sendo criticado, é isso? Gente, o Zé Filipe tá no meio de uma polêmica, viu? Ele tá usando uma das músicas de maior sucesso do pai, do Leonardo, no novo trabalho. Vacilão! O Zé Filipe trouxe um trechinho de Pense em Mim, é a música de Leandro e Leonardo, lá em 1990. É, só que o resultado não saiu como inspirado e já desagradou o público. Vamos ouvir, roda aí. O trabalho do Zé Filipe, que está repercutindo muito nas redes sociais. Um dos fãs disse o seguinte, pegaram uma música lindíssima, um clássico sertanejo e erotizaram de uma forma extremamente baixa. Vocês estão descendo demais o nível. Isso aí é um dos comentários das críticas que o Zé Filipe tem recebido, tá? Ele tá vivendo uma fase conturbada na carreira porque houve uma queda no cachê e as apresentações estão sendo canceladas por falta de público. Ele já teve crises de ansiedade no palco e revelou que tá fazendo terapia e tomando remédios pra tratar a depressão. Então é um momento difícil. O Zé Filipe faz parte ali do escritório do Leonardo, o talismã. Então o Leonardo poderia estar dando uma ajuda aí na carreira, né? Colocando esse trechinho da música. Mas parece que não pegou não, viu, Fred? Não colou não. Já ouvi essa música aí, é uma baixaria. É uma baixaria. Na real, é uma baixaria. E o que eu fico mais nervoso com esse negócio é porque a molecada não sabe o que que fala, né? Não sabe ali o que que tá acontecendo nessa música e tudo mais e fica cantando esse negócio, sabe? Fica cantando esse negócio. Eu também achei nada a ver. Eu também, sabe, tenho safadão nessa história também. E não precisa disso, não precisaria disso. Mas paciência, paciência. O povo consome. O pior de tudo é que o povo consome. É que, na verdade, hoje não importa mais a letra, né? O que importa é a melodia e o ritmo pra fazer a dancinha e viralizar. A falta da dancinha do TikTok, né? E aí, menino, é desse jeito que isso acontece. Acertou, miserável.